Yeah, Nicola Ranais, W.A. Jorge Queza, boy, eu gosto Matalha News Sério Zé, baby Imagina que Tens questionado o jeito com que olho pra ti Por favor não me julgues, tem que antes me escutes Queiras me desculpar pelo que se está a passar Na verdade eu não me contenho quando te vejo passar Deixa-me encurtar, sei que te parece estranho Mas realizo um sonho, estar perto de ti é um ganho Um privilégio enorme ao conversar contigo Melhor do que poder ser teu amigo Se o nome me leves a amar Que eu sou teu fã e quero que eu saibas São mais de três anos em que te reparo E contudo hoje realizo Só porque o tempo reservou pra mim Eu só queria na verdade que soubesses porque sou teu fã 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 Eu te conheço mais do que possais imaginar Venha agora deixa-me explicar Você é onde e com quem moras E bem sei com quem namoras Admiro quase tudo o que tu fazes Tenho provas não das bolas pra rapazes Só não me leves a mão E que eu sou teu fã e quero que saibas São mais de três anos em que te reparo E contudo hoje realizo O teu tempo resolveu por mim Eu só queria na verdade que soubesses Porque sou teu fã Sou teu fã Sim, sou teu fã Sou teu fã Baby sou teu fã Sou teu fã Eu sou o teu fã Eu sou o teu fã Fã Sou teu 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 fã 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 Madeleine news Um privilégio enorme conversar contigo Melhor do que se poder ser teu amigo Tua simpatia realça a tua beleza Ser teu amigo é uma certeza Sou teu fã Baby sou teu fã Eu sou bem teu fã Sou teu fã Eu sou teu fã Sou o teu fã Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã Fã, 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 fã